Carro Mendes, agora aqui na Rua Guaíra, número 1850, no bairro Iniriú, porque eu estou no final da Rua Guaíra, estou na nova loja da cidade, Guaíra Automóveis, que chegou com ofertas incríveis. Bom dia, Ana Paula! Bom dia, Fábio! Hoje nós viemos aqui para convidar você, que está pensando em comprar ou trocar de carro, para vir conhecer a nossa nova loja. Pensando nisso, a gente preparou quatro super ofertas para você sair daqui com o seu carro novo. Muito bem! Então confere comigo a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Guaíra Automóveis, este Figa Tino Vivace, ele é completasso, é motor 1.0, o ano dele é 2013, este Finansiga 100% é zero de entrada por R$ 24.900, apenas R$ 24.900. Agora, olha só este Peugeot, é um Peugeot 207, é um passion completo 2012, motor 1.4, custo-benefício e economia no seu bolso, este também Finansiga 100% por apenas R$ 22.900, R$ 22.900, é zero de entrada. Eu estou aqui na Guaíra Automóveis, final da Rua Guaíra, no bairro Iniriú, com ofertas incríveis para você. Olha só este Corsa Classic, este é completão, motor 1.6, o ano dele é 2003, também financia 100%, você nem mete a mão no bolso, por R$ 13.900, apenas R$ 13.900. Manda agora mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Guaíra Automóveis, a mais nova loja da cidade. Agora, para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você, este Toyota Corolla completo, motor 1.8, é câmbio automático, bancos em couro, 2013 é o ano, também Finansiga 100%, você nem mete a mão no bolso, por apenas R$ 22.900, eu disse, só R$ 22.900, mas aqui no pátio tem muitas outras ofertas também, Ana Paula. Isso mesmo, aqui tem várias ofertas, vem que a gente vai atender você. Muito bem, quer trocar de carro? Então vem, vem para a nova loja da cidade, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!